Ok. Foucault. Que puta daquela luz vai ficar à mostra. Eu não queria nada, mas vai ter que ficar. Qual luz? Aquela lâmpada que falta. Hum? Não, está uma boa imagem. Está. Está porreiro. Está. Então porquê que ainda? Está a filmar? Não estava a ver se estava a filmar. Estou estranho. Desculpa, tenho que dar o era. Não, mas aquilo pois é. O era. Não vou interromper-te quando tu estás a fazer. Mas eles são caros. O que é, Yuri? Patrion, Patrion, Patrion Acho que agora o pessoal já vazou todo, já ninguém está a ver isto. Já, então podemos então, vamos fazer aqui. Como é que se chama, Rui? Portanto, isto é, o nome, o título é... Colinho. Colinha. Desculpa, portanto. Disstrac, Angicosta. Disstrac. Pronto, Disstrac, Angicosta. Custa. React. React. Portanto, uma falda creative. Uma falda... Pronto, deixa-me só dizer, eu gosto de dizer o nome do youtuber, por acaso... Não é Colinho? Ah não, Colinho é o nome da... Desculpa. Sim. O nome do youtuber. David com E. Exatamente, David com E. Pronto. Não fazíamos isso. Não fazíamos isso. Não fazíamos isso. Ele não sabia... Com E ou sem E? É como eu sou o Yuri com I. Pois é, isso é. Vamos então fazer aqui a reação analis. Vamos lá ver o que é que o David com E tem para dizer em relação a isto. A expedição. Tem maravinha ele. Gostavas? Gostava. Gostava. Pois é, ao parecer a Mafalda respondeu a Randy. Vocês pediram e aqui estou eu, para reagir mais uma vez à confusão do momento. Ok. Não pediste a uma coisa? Não pediste? Se eu pedir? Não, pois. Exato. Não pediu. Não pediu. Ai pá, muito engraçado. Tem que o react anterior sabe que eu reagi à música que a Andy fez para a Mafalda. E agora a Mafalda fez a música para a Andy. E vocês que viram que eu reagi e eu estou aqui. Eu acho que começa a ganhar uma coisa. Eu acho que começa a ganhar um bichinho por esta confusão que anda para aqui. Olha lá. Olha isso com as mãos. Pensa a ganhar uma bichinha? Um... Me diz? Nada, nada. Um bichinho? Eu acho que foi bichinho que ele disse. Bichinha. Percebi. Mal olhei. Percebi. Pois falou. Confira um homem assim. Olha. Vai, não vai. Vai, fica. Vai. Pode ser até uma brincadeira, mas eu estou a gostar. Portanto, eu acho que eu vou continuar a reagir ao que elas vão gostando. Porque, segundo o João Direitinho dos à toa, não sei se foi ele ou não, comentou no meu vídeo a dizer. Vai ter muito conteúdo para reagir. Portanto, aqui estou eu. Se vocês tiverem a ouvir um barulho do... É porque eu tenho aqui um holofoto que no outro dia a minha lâmpada caiu. Não partiu, mas abriu uma peça em que o círculo há uma peça e acho que essa peça é aquela que tira o som às frequências. Ah, ok. Não sei se vocês conseguem a ouvir. Se conseguem a ouvir, peço desculpa. Eu já encomendei outra, está bem? Deve estar quase a chegar. Estou identificado muito com o nosso canal. Vocês, quem não me conhece, já sabe, pessoal. O contexto manda perdas. Ativei-se. Mas eu ainda explico. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Mas eu ainda explico. Exatamente. Explica, mas depois, põe, não faço ideia. Atenção, pessoal. Estou a falar. Não faço ideia do que estou a dizer. Exatamente. Exatamente. Está muito engraçado. Deixa eu estar só isto aqui. Pode expor. Já sabe, é só. Inscreverem-se no canal. Ativei-se. Espera aí. Para vocês que me conhecem, bem-vindos. Quem não me conhece, já sabe, é só. Inscreverem-se no canal. Ativei-se. O que é que faze assim? Só porque ele diz. Quem me conhece, tudo bem, coisa. Quem não me conhece, já sabe, é só inscrever-se. Mas eu não conheço. Então vou-me estar a inscrever assim. Não, não, não. Vou-me mandar então. Não vais-te mandar assim. Exatamente. O café é uma merda qualquer. É fácil. O café não é nada. É logo. Se não conhecem, inscrevam. Toquem a merda do sino. Exatamente. Exatamente. Não, não pode ser assim também, David. Mas temos que ver como é. Como é. E depois é que... Porra. Logo se verá. Se a gente se inscreve ou não. Da vida. Caramba. Vá. Trapaceiro. Bom. Pá. Passou. Posso-as mega like aqui em baixo? Vim muita gente a dar um like. Mas é que se dá um mega like? Exatamente. É que toda a gente. Obrigado. Desculpa. Tu ias dizer uma merda? Sim. Pronto. É pá. Não, eu por acaso não ia referir isso. Mas é engraçado isso. Porque toda a gente pede um mega like. É que eu nunca vi. Vejo o like. Exato. E o dislike. O mega like não encontro. Será que é do nosso grupo? E mesmo o mega likezão nunca encontrei. Ah, esse é outro sacado. Nunca encontrei. Pois. O mega likezão. Não sei. Mas lá está. Não são inscritos. Não me conhecem. Inscrevam-se. E depois não é mental like. É mental logo. Não. Não pode ser assim. Vai lá para o likezão. Davide. Davide. Agora é que eu estou a apanhar aqui. Isso é o cabelo que é. É. Estou doido hoje. Mas não sou o único. No vídeo anterior. É o comentário. Mas muitos de vocês não se inscreveram. Portanto, está na hora de se inscreverem. Não se esqueçam de se inscreverem. Não aprendem nada. Não aprendem nada. Inscreguem-se. Vem os meus próximos dois vídeos. Se não gostarem. Inscreguem-se. Qual vai ser só? A música que a Mafalda fez. Chama-se Codinho. De. Mafalda. Creative. Foi postada a cerca de uma hora atrás. E diz. This trick. A Angie Costa. A Mafalda. Aconteceu uma coisa. O quê? A Angie Costa fez uma música sobre ti. Não sei. O que é que a Angie Costa faz? Não faz a perceber. Ela tem a Milu. Oh. A Milu. A tal coelha no final que eu disse. Não faz da Creative. No final está a ser. Parece que roubou-lhe a Milu. Roubou-lhe a coelhinha. Vamos ver como é que ela faz isso. É que já reparaste-me a mão dele. Hum. Parece aquelas raparigas que tiram o celular e ficam. Oh pai, não. Não quero. Não, mas não parece. Quando elas as põem assim. É o melhor que eu vejo nos filmes. No final estava a ser. Parece que roubou-lhe a coelhinha. Vamos ver como é que ela me fala disso. E as primeiras episódios anteriores. Ela tem o quê? Oh shit. Vou pôr mais alta até. Ui. Até vou lá aumentar. Perdeu a revitalização. Helicóptero. Ok, já está assim. Já eleva assim essa sequia. Lá vem a rainha da net. Hum, 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 hum. Não, não, Davido. Há uma outra rainha, Davido. Com é? Há uma outra rainha. Eu não vou dizer nada. Sim, vou passar. Vou passar. Por acaso curto a Mafalda, não estou a sair... Acho ela... Alguém tem que estar reputado, ou seja... Mas daí a gente é de caras. De caras. A Mafalda acho... A Mafalda tem bem carisma, curto bem... Nas cenas dela que ela tem bem carisma. Se tivesse aí a Mafalda... E aqui o David também. O David também tem. E é, no fim de tudo. E é. Eu diria que era. Eu diria que era. Agora não sei se é ou não. Hã? Ok. Relaxa aqui tudo. Ó, calma aí. Calma aí. Que aqui... Já nos fodemos... Não está a gravar. No gravador. Que merda. O que é que a gente pode fazer? Vamos ter que aproveitar o óleo da câmara... Uhum. E a partir de agora... Maltinho. A partir de agora... Foda. Reparem na qualidade. Caralhos, meu foda. Pronto. É isso. Não deixaste do caralhos o meu foda ao logo ser a primeira. Ah, sim. Na minha frase. Não, mas está tudo bem. Não, porque a câmara... Esta deu isso. Calça mais ou menos. Até cá se está fixe. Vamos continuar. Já estou sentindo... Estou a pôr... Pois é, nós termos ultimamente. Meu... Esse vídeo tem 7 minutos. E já vai para aí com 10. Só os nossos... Não vou confirmar. Não vou confirmar. Caramba, como é que é que é isso? Ele está aqui com um flow todo XPT. Ah, meu. Está vindo assim... Final da TT. Gostei. Gostei. Não tem nada a ver com a Reina da Net, porque na Reina da Net não é preciso assim um flow tão coisa. Aqui é mais rap. Tem mais flow. Sinta à despida. Sinta à despida. Sinta à despida. Sinta à despida. Ah... Enganhei-me, ok? É o Paulo Sousa. Também faz sentido, ok? Sim. O Paulo Sousa e a Angie são os melhores amigos, portanto... Por que não roubar a melhor amiga em vez do camarada? Por que não? 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 Por que não me deixa curtir? Por que não acho que não? Por que não? Ai, o cara! Eu não estou conseguindo reagir nisso, estou muito, muito chocado, mas estou muito... Quantas vezes tu não foste uma cena e curtiste bem porque estava tipo é pá 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 pá... Essa estava indo mais pá 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 pá. Não é? Não é? Mas a mãe está a conseguir reagir. Não, porque a outra está mais... É diferente. É diferente. Ganha logo atrás. Lá está. Gracioso. Cuidado, não tenho resposta. Não tenho. Agora é para ti. Já agora te falas em vídeos teus, ficou mais justo que uma rainha da neta. Estás a falar daqueles com uns convidados que tu só gravas e o pá é que esperas. Ele está... Ele está a passar. Vamos continuar. Não, não, não. Não, queres dizer alguma coisa... Não sequer vou olhar. Queres dizer alguma coisa? Não, se quiseres falar do David... Não. Como é? Sim. Não tenho nada. Não. Diga. Não queres dizer nada. Tu parece que ias começar a falar... Não, não. Achei engraçado. Já não lembro. Não sei o que eu achei engraçado. Comer um bombom. Pai. Comer um bombom. Opa, Mafalda. Isto não sai ao vivo, Mafalda. Não. David não facilitou aqui. Opa, Mafalda. Opa. Para tudo. Missas em Togalda. Ok. Opa, Mafalda. Estás lá. Isso é muito... Não consigo. Ele não consegue. Ele não consegue. Só com convidados é que ela consegue. Liza não fala não. Agora calma que eu tenho que rir. Achei aqui este rir da Mafalda. Muito fixe. Típico. So Wilson. Eu eu sou com Tu i систico. 只 quito eu issues com tu. Eu sou com tu. Não se esquece. Para quem morir faz com tu. Tipto eu faça um barba, né? fool. Eu sou com tu... Eu sou com tu. Hoje eu sou com tu. O que é que é louco? Não. Vai dar mais. Isso tá muito... Vou desistir tirar os fones já, para não esquecer. Isso tá muito, muito agressivo, muito top. E eu gostei e não vou esquecer. Esqueci de já dar o meu like, vou dar o meu like. Esqueci. Tá muito bom. Tá muito bom. Eu tô a gostar muito, muito, muito dessa interação entre as duas. Eu sei que isso é brincar. Acho eu. Claro que é brincar, como é óbvio, né? Só pode. A música da Mafalda tá melhor que a música da Angie. Pelo menos eu acho, é a minha opinião, ok? As dicas estão melhores. Tá melhor. Não consigo. Estou a achar muita graça, ok? Estou a achar muita graça aqui em dicas que eu ouvi. Claro, é tudo uma brincadeira, como é óbvio. E tá muito fixe. O vídeo-a-tele que tá muito bom. Eu não sei quem é que fez. Da última vez eu não sei quem é que fez o videoclip. Não sei se a Angie tinha colocado. De quem era a produção musical, que era de Real League. E aqui a Mafalda teve muito mais à frente. Quer dizer, muito mais à frente, não sei. Porque a Angie gravou com Ferraris e a Mafalda com helicóptero. Portanto, acho que estiveram as duas nesse nível, no mesmo patamar. Mas a nível de música, acho que muito melhor. A nível de rimas, acho que muito melhor e muito mais bem construída a da Mafalda. No entanto, eu vou estar e vou continuar aqui a analisar tudinho. Porque eu quero é saber o que é que se passa e como é que isto vai acabar. Porque certeza é que elas pensaram um final para isto. Portanto, eu quero saber como é que esta treta vai acabar. E se vocês também querem, é só continuarem aqui a acompanhar o meu canal. Subscreverem, ativarem o sininho e principalmente deixarem o vosso gosto aqui no vídeo. Se vocês gostaram e estão a gostar do canal, é só partilharem aqui pelos vossos amigos. E é isso, malta. Agora, digam-me vocês o que é que acham que vai acontecer a si. A Angie responde ou a Angie não responde? É isso. Eu vou estar até à espera que a Angie responda. Esperemos que ela responda. Ou que vamos estar à espera do próximo capítulo. Porque isto já começa a ser uma história enorme. Portanto, vamos lá ler, não é verdade? E é isso, malta. Portanto, já sabem. Até ao próximo vídeo. Vai acabar. E vamos ver como é que as duas acabam. Agora, assistam-lhe este vídeo se quiserem. Ou vamos ver os outros, tá? Até ao próximo vídeo. Tchau. Pois é. Ele parece noz. Até no fim continua ali a falar, a falar. O pessoal já não quer saber. Caraças, Yuri. Eu vou candidato aqui à espera. Caraças, o que é que se passou aqui? Pá. Ferrari, helicóptero. Está muito taco a taco. Taca-taca. 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 Estava a gravar o vídeo e tudo o resto estava bem, não estava? Tudo está bem. O vídeo não. Agora, pessoal, é assim, tivemos um problema aí com o gravador, que houve alguém que não pôs a gravar. Agora, não nos vamos culpar um ao outro? É. Mas pronto, o Rui para a próxima tem mais atenção. E é isto. Diz, que tens alguma coisa a dizer? Não, compa. Eu não. O que é que estávamos a dizer da Angie? Como assim? Será que vai responder? Será que não? Ah, era dessa espécie. Não pensei que fosse outra cena assim, mas... Não, era só isso, não é? Pois é, era só isso. Era só isso. Angie. Bom, então... Queres? Mas, sim. Estou-me a mandar mensagens. Há coisas, não é? Então, olha, pessoal, muito obrigado. Mais uma semana com vídeo. Até o fim do ano. Não prometemos que vai ser assim. E iremos ter mais um bozinho de férias. Quase de certeza. Além de um mês sim, mês não. Estamos aí. Vá. Ah, hum... Diz, claro, peraí. Quer dizer, isto já não ia aparecer. E agora vou ter que fazer como que... Diz. Não, vejo. Não. Não? Não. Diz. Não. Já, até pode dizer...